Vem gente, e quando atrás vem gente, vem cheio de mimos, oferecendo mimos e mimos e mimos e mimos, porque só pensa nos números. Nós pensamos aqui na ação social. Um homem morreu afogado na orla da boca do rio. Um guarda municipal iniciou o resgate. Mas, foi preciso a ajuda do corpo de bombeiros. Barreto Neves e Carlinhos Silva, aquele que vê tudo pelo buraco da fechadura até no escuro. Ninininho, pau na pleura. O pessoal do corpo de bombeiros foi acionado porque pescadores teriam encontrado um corpo do sexo masculino à beira-mar, aqui na praia da boca do rio. A nossa equipe vai acompanhar com exclusividade o resgate deste corpo, que de acordo com informações teria cerca de 50 anos de idade, a vítima do sexo masculino. O pessoal da guarda municipal ali, também o pessoal do salva-mar, estão passando algumas orientações aos guerreiros do corpo de bombeiros. Vou conversar aqui com o Jean Lima, ele que é guarda municipal. Você estava de serviço na hora que o corpo foi visto? Como é que o pessoal chamou você? No momento que eu estava na praça, fui chamado por um pescador. E ele avisou que tinha um corpo boiando. A partir do momento que eu avistei, eu entrei no mar, tirei a farda, entrei no mar, tentei resgatar. Cheguei a segurar o corpo, tentei puxar por alguns metros, alarrei uma corda nele, mas só que a corrente estava muito forte e começou a jogar pelas pedras. E aí tinha mais duas pessoas comigo que já não estavam se sentindo bem, já estavam passando mal, estavam sem fôlego. E aí eu acabei tendo que tirar os dois, que estavam dentro da água, e larguei o corpo lá para evitar que acontecesse alguma tragédia maior, né? Depois que você veio para a terra, você chamou o corpo de bombeiros e o corpo acabou sendo trazido para cá, cerca de 100 metros de onde você acabou encontrando? Exatamente. Eu saí, na verdade, tinha uma equipe da polícia militar, aqui da companhia da Boca do Rio, que me deu um apoio e eu solicitei que eles entrassem em contato com o corpo de bombeiros. Dizem que o cara era daqui da área? Ele ficava malhando ali, só via ele só, mas... Malhava aqui perto? Malhava aqui, pô, na frente aqui, mas não tinha nada demais, não. Qual foi a última vez que você viu ele? Ontem e de ontem. Estava jogando bola, já gravava bola aqui, ficava jogando bola aqui, direto aqui, ficava malhando ali, mas não tinha amizade muita com ele, não. Sabia se ele morava por aqui? Não. Você costumava malhar e jogar bola aqui? É, só malhar e jogar bola também, pô. Aí vi ele aqui, agora morto, eu fiquei assim, pô, morreu uma onda. Mas isso mesmo. Faz parte da vida? Faz parte da vida. Isso mesmo. O corpo agora será encaminhado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, onde será periciado e ficará à espera aí de familiares para poder fazer o sepultamento. Infelizmente é mais um corpo que se vai aí, até por certa imprudência aqui, o mar não está para peixe. O peixe está pegando aí, apesar de nós estarmos no mês de junho, né? Mas o mar está bravo. O mar está bravo. Preciso de cuidado para entrar no mar. Agora, enquanto essa matéria estava rodando, eu estava aqui pensando com meus botões. Pelo amor de Deus. Rapaz, não é que esse mundo está tão perdido como é que uma criança... Uma criança... Uma criança...